Uma mulher de 42 anos foi atingida por dois disparos de arma de fogo na noite de sábado em um prostíbulo em Rondonópolis. A vítima informou que dois indivíduos chegaram em uma motofã cor preta, pararam em frente ao prostíbulo e efetuaram os disparos de arma de fogo em direção ao local. A vítima foi atingida por dois disparos na região da Virilha. Ela foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada para o hospital regional.